Anso, o que tu acha de a gente ir pro Lugar dos Tiros à noite? Tá aí doido, Nino? Voltar pra aquele lugar de novo? Puxa, eu acho que vou nada. Paulinho, tu se garante pro Lugar dos Tiros à noite? Lugar dos Tiros, meu irmão. Aquele que a gente foi quase assaltado. Lá bem, véi. Uma confusão no caramba. Meu irmão, se a turma toda foi... Fala, rapaziada. Estamos de volta com mais um vídeo. É o seguinte, hoje a gente vai estar indo pro Lugar dos Tiros à noite. Já fez já um vídeo, indo pra lá de dia. E lá tinha várias marcas de tiro. Vou estar até deixando um textinho aqui pra vocês verem com detalhes. É que botaram o cara dele pra dia lá dentro, sei lá, e meteram bala. Tipo assim, que se bem? Olha aqui, olha, na moral, se eu soubesse, que eu não tinha vindo pra cá não. Puxa, eu vim. Pega, rapaziada. Tá aqui na árvore também. Os caras que estavam aqui fazendo um alvo, tá ligado? Foi, não foi? Ah, assim mesmo, ah. Vale pra cá de comida, colocar até uma... Uma telha aqui pra se apoiar, tá ligado? Pô, ô, ô. Ninguém sabe o que foi, tô bem aqui, ó. Pô, ô, ô, ô. Mas também eles têm que melhorar um pouquinho. Onde botaram o alvo e onde acertaram. Mas mesmo assim é perigoso, é perigoso. É o que eu falei, olha, tem medo pra quando o cara quiser acampar, tem que olhar o lugar. É verdade, é verdade. É muito perigoso, tá ligado? Uf. Várias marcas de tipo aí tem, ó. Não é na casa toda. E a gente veio tudo ir pra aqui sem pesquisar nem nada. Vocês viram que o lugar é muito fora do normal. Lá tinha várias marcas de tiro. E a gente também já fez um vídeo lá indo acampar com os amigos da gente. E também aconteceu várias coisas sinistras lá. Uma das coisas sinistras que aconteceu, que tentaram roubar a moto da gente. Vou tá deixando você aí com um trechinho pra você ver também. Será que os caras tentaram sair dela dentro do açude não, véi? Tipo, com raiva, tá ligado? É verdade, porque tu tirou a vela. Minha é, véi. Porque tu tirou... Então a minha jogaram. E cadê a tua anço, Zinho? E cadê a tua anço, Zinho? E cadê a tua anço, Zinho? É, meu irmão, praticamente a moto tava aqui, tá ligado? Quando a gente chegou aqui pra gravar, a gente deixou a remota aqui, não foi... Não foi anço? Deixou aqui, né? Tudo ali, rapaziada. Eu acho que... E aí? E aí quem encontrou ela, na verdade, foi tu ou foi Paulinho e Dudu? Ah, gente, quando veio de moto subindo aqui, ela tava aí. Ela tava mesmo aí, foi Dudu, foi Dudu. Irmão, estranho não, hein, Dudu? Quando chegou aqui, avistou ela dali, boy. Tô ligado. Ei, ela tava praticamente ali, meia, foi? Meu irmão, eu tô pensando assim, véi. Será que esse cara, o que de noite, o cara não dá pra enxergar quase nada, tá ligado? Isso é foda, né? E aí, estranho não, senhor? Eu vou se embora, eu vou se embora. É, 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 rapaziada, tudo aqui, é tudo... Tudo, tudo, tudo nervoso, tá ligado? Vocês viram que o lugar é muito sinistro. Pensa, na moral, vai ser do caramba, não. Tipo assim, vai ser muito fora do normal, véi. Poxa, eu não tô querendo ir, não, vici. Mas já que vocês tão querendo tanto ir, então vamos se embora, né? Se tiver alguma coisa lá. Ai, eu não sei, hein, véi. E se você gosta desse conteúdo, já vai se inscrevendo e deixando o like, pra não tá perdendo nada, vici. Então é isso, quando anoitecer, a gente volta. Partiu, a mais um vídeo. Ei, dá uma paradinha que eu vou mijar. Parar, vamos. Aqui? Não, eu vou mijar, vou mijar. Tô quase mijando aqui, caramba. Vou dar uma mijar, vou dar uma mijar. Tá, caramba, tô quase me mijando, pô. Tá, eu vou mijar também. Caminho distante do caramba, de noite. Ei, o caminho aqui é muito esquisito, né, nossa? E vocês ainda em vez de parar logo aqui, não foi? Não tá bem, de nada. Eu tô mijando aqui, caramba. Vai logo, vai logo. E foi, tu é toido, aquilo é isso, hein? Eu não queria, a gente via por aqui, bem massa, né, não. Então, mas agora de noite. Olha só como que tava aí. Só cana, pô. Eu não sei como é que a gente acampava. Aí, tem muita coragem mesmo, hein. Poxa, ei, bora, ei, bora adiantar pra sair dessa, dessa estrada logo. Bora, bora, bora adiantar, caramba. Tu é doido, vai, vai, vou dar uma mijada aqui, pronto. Vai, bora, bora do Dudu, adianta aí, poxa, já tá tarde, poxa. Nesse lugar aqui estranho, pô. E esse, bora, 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 que todo mundo prepare pra ir. Poxa, toda gente, toda gente, toda gente. Bora, 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 bora. Bora, bora. Bora, bora, bora. Ei, socorra, que porra, meu Deus. Ei, ajuda o cara. Ei, o cara repitou Dudu ali, pô. Lá, bolinho, ajuda aí, lá, aí, Paulinho. Bora, bora, bora. Ajuda aí, ajuda aí, Anso. Ei, ai, ai. Ajuda aí, ajuda aí. Ajuda o cara, caramba. Bora, bora, Anso. Dudu, você ajuda o cara aí, caramba. Ei, 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 Defab, ai, ai, caramba. Ei, ei, Defab, porque tu quer cachete? Ai, ai, ai. Ai. Ajuda aí, ajuda aí, bora. Ai, qual que é, velho? Ai. Ei, Paulinho, porra que tudo isso tá ficando o cara, caramba? Meu braço aqui. Ei, foi o que, foi o que, velho? Puta que pariu, vocês deixaram levar o cara, caramba. Ei, ei, Anso. Tá doido de aí, ele meteu o faco aí, meu. É pra te ajudar o cara, Anso. Eu tentei, foi isso que senão que ele empurrou tudo. Poxa. Ei, Paulinho. Era pra te agarrar do... Era pra te ajudar o cara, Paulinho. Meu... Eu tô aqui, Paulinho, hein, Paulinho. Puta que pariu, tô aqui, tem isso que vocês deixaram levar Dudu, pô. Foi o que, foi o que? Meu foquinho aqui, pô. Ele meteu o faco aí, tu, pô, velho? Não vai calar o meu anão, foi com o... Foi com o... Foi com o lado do depósito, viu? Poxa, meu irmão. Ei, Anso, tu era pra te ver ajudado, Anso. Não dá pra você lá ir, vou ligar pra tu, irmão. Ei, Anso, tu era pra te ver ajudado o cara, Anso. Meu tentei, falei, você tá aí doido, hein? Poxa, ei, o cara tava o quê? Tava armado, foi, velho? Foi, apareceu meio com o facão, né? Puta que pariu, Dudu. Essa puta que pariu, na moral. E agora, hein, velho? O que é que a gente fazia a família dele, Dudu? Oh, Davi, sim. Poxa, duide. Na moral. Sim. E aí, Paulinho, tá ligando? Caramba. Paulinho já tá ligando ali. Por exemplo, tem vão, pô. Tá ligando pra quem? Tô, irmão, cara. Liga lá, vai, Dudu. Puta, aqui, pá. A gente vai ter que ir procurar o Dudu, cara. Poxa, aqui só tem cana, tem como achar o Dudu aqui, não, poxa. E aí? E aí, tu acha? Só tem, só tem cana, pô. Como que ele vai achar o Dudu nesse lugar, caramba? Poxa, a gente vai ter que dar uma volta por aqui, tá ligado? A gente dá uma volta, que esse negócio aqui é fechado, pô. Ou ele saiu lá embaixo, ou do meu irmão e agora, hein? Não precisa nem fazer, velho. Poxa, em na moral. Tem cana, o senhor, olha, é o fim, é o fim. E aí, o que a gente vai fazer agora? O que eu sei, velho? O que a gente vai encontrar o Dudu no lugar desse, cara? O que é que tá acontecendo, hein, mano? Tá passando mal, velho, tem uma cabeça do lado. É muita coisa acontecendo, velho. Ele tá com a câmera, velho? Ele tá passando mal, Paulinho. Tá bem, que tá aí todo dia. Tá chegando. Agora a gente tem que agir aqui, tá ligado? Porque aqui a gente é aqui, pra gente ver junto, a gente tem que procurar ele, pô. Claro, é, se ver junto, aí só sai daqui junto. Na moral, na moral, olha. Eu acho que... Dudu, ó, pará, pará, pará. Eu acho que eu tenho um bagulho lá pra falar. Já era, já era o fim do Dudu, pô. Vem que me falaram, olha, isso aí não vai dar certo, não. Vocês fazem gravar vídeo, não vai dar certo, não. Olha, onde tu tá, meu irmão? O problema, Paulinho, hein? Olha, coloca aí no GPS, não tem, não, pô. Tudo aqui é muito perigoso, a gente vai gravar logo aqui. Eu não quero saber mais nada, não, tu vê que o menino, tu é, a gente é amigo dele, o problema que tiver, a gente tudo. O problema que ele teve, o problema é nosso também, pô. Claro, isso é verdade, Paulinho. Tá ligado? É, é. Ele embora, bora mais rir, pô. Vamos dar. Vamos dar, vamos sentar aqui mais bom, bô. Muita coisa pariu. A gente tem que sair, não é, menino, menino, pô. Dá a mão, embora, sim, embora, embora, sim, embora. E agora pra gente encontrar o Dudu, pô. Como que a gente vai encontrar o Dudu nesse lugar aqui? Só tem cana. Poxa. E aquele lugar lá, da casa, da casinha da bomba. Da bomba, tá ligado, não? Lá no lugar dos tiros? Lá no lugar dos tiros. Pô, só tem lá. Só tem esse lugar mesmo, que lá tem as casas, né, velho? Eu me lembro que eles tem um lugar, assim, de colocar gente em mim, pô. Tinha escrito lá umas paradas doidas. Mas esse lugar é muito perigoso, sim. A gente tem que ir lá, é a única solução. Poxa. Tá aí doido na última vez. É lá onde tem as casas, né, velho? É onde tem as casas, que tem um buraco, assim, um negócio. E lá tem, tipo, um negócio de depósito, de jeito... Ah, pra falar a verdade, eu já ia voltar daqui, velho. Não, não. Lá tem a casa, realmente lá tem a casa, caramba. A gente tem que ir lá, velho. Tem que ir lá, vamo lá. Então, o único lugar que tem agora, só é lá. Eu e lá, a gente já ia voltar pra casa, mas, meu irmão, tem que ir, velho. Uou! Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Ei, bora, bora, bora. Bora se matar aquele que encontrava um lugar dos tiros, pô. Bora, 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 bora. Meu Deus, chega lá, velho. E aí, bora, bora, bora.